O que atrasa não adianta, o que atrasa não adianta, calma lá galera. Foi fora essa bola, já começou cedo, aí uma boa troca de bolas, pegou mal o Bellucci, mas bola dentro, erro do Bellucci na rede no golpe de forehand, breakpoint número 3, que começou com aquele saque que deixou dúvidas, a galera brasileira xiu, reclamou da marcação do fiscal de linha, o juiz de cabeça do outro lado não poderia ver muita coisa. Enfim, breakpoint número 3 para Andreas Beck. Vamos ver como vai se comportar o Bellucci, segundo saque. Vamos lá Bellucci, vamos lá. Saque bem curto, mas com muito efeito. Grande bola, grande bola de Andreas Beck de backhand, para justificar o nome né. Bola do Beck de backhand, sensacional, olha só que precisão. Grande bola do alemão para quebrar o serviço de Thomas Bellucci. 4x2 para Andreas Beck, primeiro set. Segunda rodada do torneio ATP Challenger Tour Finals, temporada 2011, é a primeira edição do Challenger Tour Finals, e logo no Ibirapuera, no Brasil. Aí está o Andreas Beck servindo para confirmar a quebra. Muito bem, continuamos aqui com dificuldades, mais uma vez travamento, aí o replay do último ponto, bom ataque do Andreas Beck na paralela. Bellucci chegou com um pouco de atraso, não conseguiu chegar a tempo para fazer a devolução. 30x15, Andreas Beck começou em desvantagem de 0x15, mas aqui já reage e está na frente neste game de saque. Grande fechamento na rede, tentou a passar do Bellucci, mas a bola acabou parando na rede. Subiu bem a rede com ousadia ao alemão. Fez o vôlei profundo. Bellucci ainda chegou, tentou a passada, mas não conseguiu passar da rede. Temos aqui dois game points para o Andreas Beck. Na ponta do pé esquerdo ali, né? Leto primeiro saque. O jeito diferente de se portar aí o Andreas Beck quando serve. Bom serviço do alemão, tentou o contrapé e ainda explorando o backhand. Tentou o vôlei e o Beck jogou na rede. Mal na finalização do ponto o alemão. Aí está o replay. 40x30. Ele jogou na mão do Beck. Aí está novamente. Ele até se posicionou bem, mas na hora da conclusão acabou cometendo o erro. 40x30. Game point para o alemão. O alemão ainda tem mais uma oportunidade para confirmar a quebra que ele obteve no game anterior. Segundo saque. Foram três tentativas de quebrar o serviço do Bellucci no game anterior e conseguiu na última. Pegou mal na bola o Bellucci, bola fora. Game para o Andreas Beck faz 5x2 primeiro set. Quando voltarmos teremos o Bellucci servindo para salvar o set e em melhores condições eu espero. 5x2 para o Andreas Beck, voltamos dentro de instantes. E aí o Bellucci sacando o segundo serviço. Aqui servindo para salvar o set, mas já começa cometendo o erro não forçado. E jogando a bola para fora na primeira tentativa, no primeiro ponto deste game. 0x15. Oitavo game do primeiro set, o Thomas Bellucci aqui servindo com bolas novas. Segundo saque. Ele que já teve o saque quebrado no sexto game vai tentar se redimir. Vamos lá Bellucci, vamos lá. Bola tocando a fita na devolução do Beck. Grande ataque do Bellucci. Beck no contra-golpe. Nossa, aí vem o Beck. Que passada do Bellucci sensacional. Para a histeria do público. Calma galera, que que é isso? A sério. Grande passada de Bellucci. Muito bem angolada essa bola, olha só. De backhand. Grande bola do Bellucci. Bellucci. 15 iguais. Bom serviço do Bellucci. E aí na segunda bola. Mais uma vencedora de forehand. Grande bola. 30x15. Aí está o replay. Bom serviço. Beck defendeu. Não foi uma bola muito curta. Mesmo assim, partiu para a passada. Aí está o Marcelo Melo. Que é duplista. Atualmente segundo melhor duplista. E que obteve excelentes resultados. Com o parceiro André Sá. E atualmente com o também brasileiro Bruno Soares. Bola sobre o corpo. No serviço do Bellucci. Grande bola. E o erro forçado do André Sbeck. 40x15. Game point para Bellucci. Game point para Bellucci. Com apoio do público. Apoio total e irrestrito, diga-se de passagem. Ganhe-se para Thomas Bellucci. Para manter o serviço. 5x3 para André Sbeck. Primeiro set. Vai sacar o alemão agora. Para salvar o set. Aliás, para vencer o set, perdão. Com êxito, o Bellucci salvou o set. Agora é o André Sbeck servindo para o set. Ele que ainda está com uma quebra de serviço a favor. E já começou alguém assoviando lá para atrapalhar o alemão. Já começou a brincadeira sul-americana. Que pancada no serviço do Beck. Na volta madeira. Que coisa. Um tremendo serviço do Beck, mas na segunda bola pegou mal na bola. Pegou na borda da raquete. Isolou o alemão. 0x15. Nono game. Primeiro set. É, para contrariar a mim e a todos no Ibirapuera, ace de André Sbeck. Excelente serviço do jogador alemão. 15 iguais. E aí o público se queixando de alguma coisa. Não deu para ver. Afinal de contas, a câmera estava no André Sbeck até agora há pouco. Não deu para saber o que está acontecendo. O que passa, não? 15 iguais. Bom serviço sobre o corpo do Bellucci. Grande bola do Beck no backhand. E agora o drop shot. Mais um ponto vencedor sensacional do alemão. A terceira bola vencedora de drop shot do André Sbeck. Logo após o início das nossas transmissões. Porque o primeiro game onde o Beck sacou, a gente não conseguiu filmar nada. Veio tarde para nós o sinal com as imagens. Mais uma excelente bola deixada do André Sbeck. 30 a 15. Primeiro serviço. Let primeiro saque. André Sbeck está a dois pontos de vencer o primeiro set. Outro bom serviço do alemão. Tentou o contrapé, mas jogou na rede na segunda bola. Mais um erro na tentativa do contrapé do alemão. Ou por parte do alemão. E o Bellucci sendo favorecido por mais um erro não forçado do seu adversário. Trinta e iguales. Música Legenda por Sônia Ruberti